Transsexuais e travestis vão ao Supremo Tribunal Federal pedir o direito de cumprir pena em prisões femininas. A Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Travestis, a BGLT, ingressou com a ação no começo dessa semana. A presidente de identidade, Simila Ra, explica que existe uma resolução para que todos os presídios respeitem a identidade de gênero dos detentos. Na ação, entre os argumentos estão preceitos constitucionais como a dignidade da pessoa humana e a proibição ao tratamento degradante. De acordo com o advogado da BGLT, José Souza de Lima, o principal objetivo é evitar que transexuais e travestis sofram com violações de direitos humanos dentro dos presídios. O advogado também reforça que a ação foi a maneira encontrada para unificar decisões sobre o tema. A justiça mandava as travestis e as transexuais para o ambiente prisional feminino, compatível com o gênero, e em outros casos negavos. Então essa foi a forma que a BGLT, através de mim e dos colegas advogados, que encontraram para sanar esse problema. A associação destaca uma decisão do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, em fevereiro, que determinou a transferência de travestis no interior de São Paulo. As pacientes sofriam inúmeras violações por estarem alocadas em uma cela com mais de 30 homens. Por sorteio, a ação da BGLT caiu nas mãos do próprio ministro Barroso. Ações da BGLT é um desenho chamados de destrutos quewhite condições tend pawsam nos objetivos. Ações da BGLT AJASANDRA